Bom dia meu povo, 7 horas da manhã. Gente, o que eu ia falar é o seguinte, nós estamos na lua nova e é época boa para podar as plantas, fazer poda, arrumar canteiro, fazer plantio. Eu tenho aqui meu pé de goiaba, está bem feio, tadinho. Os animais, os insetos estão estragando todinho ele e vou fazer podar alguns galhos dele. Não vai ser uma poda bem drástica não, mas eu vou podar um pouco ele, olha o tamanho dele. Já tem uma goiaba aqui, eu protegi ela para os insetos não vêm comer, é daquela goiaba grande. Eu não sei o nome dessa goiaba, mas é daquelas goiabonas que vêm desmarcado. Ela está bem grandona aqui já, no dia que eu coloquei. O sol estava muito quente e deu uma queimadinha aqui. Então agora eu vou podar alguns galhos nela. Eu vou cortar assim, vou fazer só uma demonstração aqui para vocês. Esse galho aqui já estou soltando alguns brotos e aqui também, o brotinho aqui. Então eu vou cortar ela bem aqui, para ela brotar mais. Vou realizar algumas portas, algumas limpezas. Deixar ela mais leve para ela produzir. Eu vou cortar esse. Esse daqui também, eu vou podar ele mais aqui embaixo. Daí ele vai sair uns brotos bem bonitos ali. Esse aqui que está muito grande, eu vou podar ele aqui. Aqui já está saindo algum broto, olha. Saiu um brotinho, então eu vou podar ele bem aqui. Sai, bichinho. Esse aqui está cheio de brotos já, eu vou podar a ponteira dele. Vou cortar aqui, olha. Olha, gente. E ele já está na força da lua, já trazendo um monte de brotos, está vendo? Aí agora é a época boa para fazer isso, fazer a poda. Então, eu vou aproveitar e cortar esse outro aqui. Olha, ele ficou assim. Aqui também, olha. Vem esses galhinhos assim. Cortar aqui. Esse aqui também. Vou fazer uma poda aqui. E daí ele vai sair vários brotos ali. Tem um ninho de passarinho. Tirar esses galhos. Deixar o pezinho dele mais limpo. E aí ele vai esgalhar ali em cima. Esgalhinho seco. Olha, esse daqui mesmo está praticamente sem folha, né? E aí, vou mostrar aqui. Está sem folha e os brotinhos estão vindo aqui, olha. Então, eu vou podar bem aqui na frente do broto. E daí ele vai sair com mais força, né? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curte, compartilhe. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Quando aquela goiaba estiver amadurecendo, eu venho mostrá-la para vocês. É uma goiaba bem bonita, bem grandona. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.